Isabel Benito A proposta da gente vir a São Gonçalo junto com o Exército Brasileiro é ajudá-los nessa ação comunitária que tem diversos setores e nós entramos na área de prevenção às drogas e prevenção ao suicídio já que nós estamos no setembro amarelo a ação comunitária nós estamos oferecendo aquele serviço que o Estado normalmente tem dificuldade de prover pela dificuldade de acesso à comunidade criminosos que fazem barricadas e impedem serviço são serviços básicos carteira de identidade, vacinação atestados de toda espécie, nascimento estão sendo feitos alguns registros também de cartórios palestras informativas atendimento ensina as crianças a fazer escovação dentária então serviços de utilidade pública em geral e eles têm dificuldade de conseguir em geral Aplausos O problema de drogas aqui é real, é o dia a dia, não estamos falando de algo que permeia, que tangencia, ele está incrustado na comunidade. Não só porque as crianças enxergam esse suposto perfil do traficante como alguém bem sucedido, alguém que tem recursos, que domina, que tem bens, que tem carro. E isso inspira negativamente as crianças. Então esse é o primeiro ponto, é mostrar que são criminosos, são pessoas que estão do lado negativo da sociedade. E como usuários potenciais, crianças em fase de ter contato com a realidade da vida, terem esses criminosos permeando o seu entorno, oferecendo essa substância. Então o que o doutor Jorge vai fazer e a equipe dele? Vão blindar essas crianças, permitir que elas tenham informações para fazer com que eles tenham ao mesmo tempo, neguem esse acesso, digam não, não quero, a minha vida pode ser livre disso. E em segundo lugar, verificar que existe possibilidade de crescer na vida fora desse mundo, que é um mundo de fantasia, que não raro leva esses rapazes, os traficantes, à morte precoce. O trabalho que nós fazemos não é falar de droga, e sim de substância tóxica. Não pode enxerar a tinta, tá? Vai, lincinho no nariz, pinta aqui. Vamos pintar aqui uma coisa bem bonita. Princesinha, topa o nariz, topa o nariz. Bebe com o nariz empampado, é muito? Droga é uma droga, o nome já diz. Então a gente procura ter uma vida direita, a gente procura ensinar nossos filhos o certo, para podermos dar o exemplo. O nosso espírito fica alegre, e é geralmente na alegria, na euforia, que as pessoas buscam preencher com a droga. E nós, levando a música e a arte, nós vamos envolvê-los no encantamento, onde a atenção deles ficará voltada para as suas coisas boas. O Jardim Catarina é conhecido como um lugar muito perigoso, mas nem todos que moram aqui são perigosos ou mexem com essas coisas. Mas eu faço de tudo para ter uma criação melhor. Principalmente, quando eu tiver uma certa idade, já conhecer, querer tirar ela um pouco desse foco, botar ela num escurso, natação, balé, para tirar desse foco. Porque a primeira idade não tem nada a ver com criança. Criança é para estudar, brincar. Eu também tenho um filho de 22 anos, né? A gente tenta explicar, é muito assim, explicar eles, mas assim, às vezes, mesmo a gente explicando tudo em casa, às vezes ainda calha de ir para a rua, entendeu? Porque ainda em casa a gente conhece nossos filhos, mas na rua quem conhece são os amigos. Acho muito importante comunicar, prevenir, avisar, recomendar. Eu acho que se tivesse mais informações, eu acho que seria muita coisa evitada. E aí Música Música